Espera Caia, já vai ver como é que é o sal e bola agora Espera aí caralho Como é que ele vai sofrer Toma, sai, sai, sai Não, não vou rir Não sai nada, deixa eu chegar Amor, se fala Não, 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 acaba já com o rosto Vai que continua de fora da porta Vai, vai Não, 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 não Não, não, não Vamos Caia Caia, vai lá Coisa atingida Mas volta, volta, volta para trás Volta para trás da casa e começa, bora Bora, bora, bora Vai, bora, bora, azuis para trás, outra vez, bora Mas o Mário ficou quase um minuto depois do apito ali Mas eu levou tiro para deixar o Mário equipar Vamos lá, outra vez, bora